Olá pessoal, nós sabemos que o frio realmente é uma sensação tanto estranha para quem não gosta muito, como eu por exemplo, que não gosto, mas no tempo do frio a gente tem também essas bênçãos aqui. Natureza tem algumas flores, algumas árvores que dão flores nessa época do inverno. Vocês veem que tem até uns pássaros voando aqui, porque faz bem até para esses pequenos animais, essa bênção de Deus. Eu acho que a quaresmeira é uma das plantas que no inverno embeleza as matas e elas vieram das matas para nossos jardins. E aqui está uma quaresmeira simplesmente maravilhosa, abençoando a nossa vida. Somos bem-aventurados por poder ver e apreciar. Um abraço a todos vocês, meus queridos.